Oi, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá para mais uma história? Olha, hoje a história de hoje tem um rei e um castelo. Será que você já ouviu essa história? Se sim, ótimo, legal! Se não, presta atenção que a história vai começar. Era uma vez, em um castelo, um rei muito bondoso. Ele amava ver o seu povo, todo mundo junto, brincando, todo mundo compartilhando, todo mundo em harmonia. Mais uma vez, o rei estava na janela do seu castelo, olhando como estava o seu reino. E quando ele parou, ele viu cinco letrinhas que estavam brincando sozinhas, cada uma em um lugar, uma longe da outra. Ninguém estava brincando uma com as outras. E o rei então mandou chamar. Eu quero que vocês chamem aqui a letrinha A. E foi lá o servo do rei. O rei quer falar com você a letrinha A. E veio a letrinha A. Pois não, majestade! O que posso ajudar? Letrinha A, eu quero que você faça amizade, que você comece a brincar com as outras letrinhas, com as outras vogais. A letrinha A disse, não, eu sou muito boa sozinha, eu não preciso de ninguém, sozinha é muito mais legal. Muito mais legal? Sozinha? Você não sabe de nada, é tão bom ter amigos. Mas a letrinha A não mudou de ideia. Então, ele veio e mandou chamar a letrinha E. Mas a letrinha E também não mudou de ideia. Também disse que não ia fazer amizade e que iria continuar sozinha. Ele fez isso com a letrinha I, que também estava sozinha e não queria fazer amigos. Ele fez isso com a letrinha O. E fez isso com a letrinha O. Então, o rei ficou muito chateado e começou a pensar, o que será que eu posso fazer para mudar essa situação? Deixa eu ver, deixa eu ver, pensou, pensou, pensou. Ei, tive uma ideia! Falou assim para o seu servo, avise todo mundo, todo mundo, que eu vou fazer uma festa no meu castelo. Só que para essa festa, eu quero que as vogais façam uma apresentação. O servo já fez uma cara... Mas o servo sabia que o rei era muito bondoso, mas também ficava muito bravo quando alguém não cumpria a sua ordem e dava punição por isso. Então, ele correu lá chamar a letrinha A. Letrinha A, letrinha A! Oi, 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 o que foi? O que acontece? Por que me chamas? Vim dar uma ordem do rei. O rei disse que terá uma festa no palácio. Hum, adoro festa! Disse a letrinha A. Não, terá uma festa. Mas você e todas as outras vogais terão que se apresentar. Ah, que legal, uma apresentação. Sim, mas vocês vão ter que se apresentar juntas. Juntas? Sim, o rei disse que vocês vão ter que se apresentar juntas. Juntas não! É mais legal ficar sozinha. Eu não gosto de ficar junto com ninguém. E a letrinha A falou, falou. E o servo disse, ordens é ordens. Eu estou aqui e já estou avisando. Aí, ele foi atrás da letrinha E, deu o mesmo recado, foi atrás da letrinha I, da letrinha O, e nada, e nada delas obedecer. Então, o servo falou assim, vocês que sabem, está chegando o dia da festa e vocês precisam se apresentar. Chegou o dia da festa. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Eram egoístas, não gostavam de fazer amizade, mas chegou no palácio, não teve jeito. Elas se reuniram todas juntinhas e começaram a conversar. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí a letrinha A, que era a primeira de todas, deu uma ideia. Falou assim, vamos fazer uma dança. É muito fácil, é muito simples, a gente dança junto e assim a gente resolve. E aí isso é muito fácil. Então, a letrinha A pediu para que todas as letrinhas começassem a se juntar em parzinho. Começaram a se juntar, belezinha, e começaram a formar parzinhos para fazer a dança. Então, elas se juntaram lá e começou. Juntou o E com o U, começou a dançar, papapá, papapá, pipipipopó. Dançou aqui, dançou ali, dançou aqui, dançou ali. Veio a letrinha I, dançou ali, dançou aqui, dançou ali. A letrinha O, dançou aqui, dançou ali. E elas foram dançando. O rei estava ali todo feliz, porque ele tinha conseguido o que ele queria, que era ver as letrinhas juntas, as vogais. E no final da apresentação, as vogais perceberam que era legal ser amigas, que não tinha necessidade delas ficarem brigando, que não tinha necessidade delas ficarem sozinhas, que elas podiam ficar juntas e assim formar uma equipe. E a letrinha A sempre tinha boas ideias. Ela disse assim, já sei, e se a gente formar uma companhia de dança para fazer várias apresentações? As outras vogais toparam na hora, se juntaram lá e começaram a pensar, então, qual seria o nome que elas iam dar para essa companhia? E elas resolveram, e agora, como é que vai ser? Como é que vai ser? Uma falava, outra também. E resolveram que o nome da companhia seria Encontro Vocálicos, porque foi através do encontro delas, lá no Palácio do Rei, que elas fizeram amizade. E assim, então, que surgiu os encontros vocálicos que nós conhecemos. Aqueles, que a prova vai mostrar aqui, A com I dá o quê? A I. E com U dá o quê? Eu, O com U, OU e vários outros encontros vocálicos que a gente já aprendeu lá nas aulas lá atrás. E aí, vocês gostaram da história? Eu espero que sim. A história de hoje conta, então, que os encontros vocálicos existem por causa que o Rei, tão bondoso, que queria ver todo mundo juntinho, resolveu dar uma ordem. Que ordem? Uma ordem para as vogais que elas teriam que fazer uma apresentação e que essa apresentação, elas teriam que ficaram, ó, bem juntinhas. Ainda bem que esse Rei teve essa ideia, né? Que assim a gente pode escrever palavrinhas pequenas usando as vogais. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão sentindo falta de alguém? A gente ainda não apareceu. Oi, Tia Rafa. Oi, Tia Azul. Oi, gente. Tia Rafa, eu amei a sua história, mas tem uma perguntinha. Ah, eu já sei que você vai falar que hoje, agora, nesse exato momento, não é aula de contação de história. Exatamente. Eu sei, Tia Azul, mas eu resolvi contar uma história na aula de linguagem e eu tenho certeza que as crianças adoraram. Eu também adorei. Muito legal. Tia Azul, porque agora as vogais, elas andam juntinhas? Juntinhas. Porque o Rei, ó, o Rei falou pra elas que elas tinham que parar de ser egoístas e querer ficarem sozinhas. Que juntinho é mais legal, que ter amigo e poder brincar junto é muito mais divertido. E assim, então, elas formaram os encontros vogais. Esse Rei foi muito inteligente, Tia Rafa. Muito inteligente. Fez um jeito certinho de unir elas, né? Sim, sim. Eu adorei. Obrigada, Tia Rafa. Tia Azul, eu expliquei a aula de hoje. Você explica a lição? Então, combinar. Então, a Tia Azul vai explicar aí pra vocês. Oi, gente. Que história legal que a Tia Rafa acabou de contar, né? Muito importante. Assim fica tudo mais fácil pra aprender, né? Agora, vamos lá pra parte da lição. Vamos pegar a pochila roxinha, que é caderno de atividades. Na página 7. Vamos lá. Junte as vogais para formar os encontros vocálicos. Os encontros que vocês já aprenderam e a Tia Rafa acabou de lembrar aqui pra vocês. Ó, tem a vogalzinha A. Ela juntando com a I, ela fica A-I. A letrinha A juntando com a letrinha U, fica A-U. A próxima. A letrinha E com a letrinha I, fica E-I. A letrinha E com a letrinha U, fica E-U. A letrinha I com a letrinha U, fica E-I-A. A letrinha I com a letrinha O, fica E-I-O. A letrinha I com a letrinha U, fica E-U. A letrinha O com a letrinha A, fica O-A. A letrinha O com a letrinha U, fica O-U. Depois que vocês juntarem as vogais, vão colocar aqui do ladinho o encontro dos vocálicos que eles formaram. Depois do lado, tem as palavrinhas para vocês cobrirem o tracejado. Tem caixa, cacau. E vocês viram que aqui tem várias imagens? A primeira imagem é do cacau. Então tem aqui caixa e cacau. Vocês vão circular a palavra que corresponde à figura. Daí vem aqui e circula o cacau. Depois o pneu. Tem leite e pneu. Vai circular a palavrinha pneu. E assim por diante. Essa é a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado da historinha da tia Rafa, porque eu adorei. Assim fica tudo mais fácil para realizar a atividade. Né, tia Rafa? Isso mesmo, tia Su. Eu sempre gosto de história para aprender conteúdos novos. E eu tenho certeza que eles gostaram aí desse conteúdo. Não é novo, eles já sabem. Mas eu tenho certeza que foi uma história bem legal. Sim, com a contação de história, tudo fica mais fácil para você. Não tem como esquecer história, musiquinha. É algo que a gente leva e toda vez vai lembrar. Então a gente se vê na próxima aula. Beijo. Beijo, galerinha. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.